Tá, vou começar de abatedor, a gente taca 3, toma cuidado com o tease da Nidalee, eu posso guardar na segunda, no meio do hill, tá ligado? O KZ pode guardar pra gente também. Vai fazer pra onde, ô gato? A Nidalee é foda. Estou pensando. Acho que é bom, tipo assim, seria bom a gente traquear ela e tudo a match, não? Tudo a match, sim, sim. Estou pensando nisso mesmo. A gente consegue entrar aqui ou damage? Será, viado? Ah, eu acho que eu ganhei, mano. Ah, o cara tá aqui, viado. Ah, o castante tá aqui, mano. Ah, o ardo aqui provavelmente, dá pra vocês entrarem, não? Ah, a gente não sabe. Ah, aqui, ó. Rala, rala, tá suave. Sos otários, caralho, vai ter que dar B também, seus fudidos. Ah, ele vai me cansar. Ei, fodeu, guys. Fodeu, vai tomar outra lança, tá? Pô, minha arma? Vai ser daqui. Tamo indo, tamo indo. Que isso? Ele vai ficar mais. Ah, se ele ficar, ele morre, não? Não, não é possível. Se ele ficar, ele morre. Ah, obrigado, obrigado, Casio. Careful here. Tá, não muda nada assim. Oh, maybe ele invente. Oh, a gente ia ganhar, pô. Ganha, ganha pra caralho, pelo amor de Deus. Oh. Ele é tentando, né? Tô descendo depois desse vídeo. Ignite esse cara, não? Você mata, Casio? Mata. Não, não, para. Morreu, 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 morreu. Ah, não, não. Ah, não, não. Essa diga, eu tô sem o machado, véi. Uou? Tá mesmo. Meu Deus. Posso se deixar aqui? O Randall, por que você é assim? Ah! O que é isso? Meu Deus, pô, céu. Pô, cuidado, 30 aí no red. O que o Randall tá fazendo, cara? Ele tá azaralhando, zero mistake, já foi pro caralho. O que é que não? String aqui, String aqui. Ah, guarda aqui. Ah, não, cara. Ela tá de E, ela tá de E. Tá de E, tá de E, tá de E, tá de E. Caralho, ele roubou teu red. Ah, ele tá fazendo, véi. O Randall matou, olha lá, Brance. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, véi? Safe, safe. É, Ben. Perfeito, meu bodyplate. Caralho, ele pulou pistou e vai topo. Vai morrer. Oh, tá horrível pra eles, não? Não, ainda não. Às vezes vão pegar dois primeiro, mano. Será? Acho que não, hein? Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Vamos, caralho. Vou bater na zero. Pode sair, não. Tá de boa. Ah, tô. Tá, nice, tá, nice. Acho que a gente tem que ter batido mais, pá. Eu tô sem E, mano. Tenho que esperar meu E, dela voltar. Tá, suma. Ó, dei aqui. Dá pra ter nela? Ela foi pra baixo ou será que ela vai adicionar? Ah, nice. Ah, foi pra baixo, foi pra baixo. Flash da Leona, baixo. Ela tem que dar uma flash, tá? Ela volta primeiro, o E, dela volta primeiro. Ah, tá. Vai complicando seu bagulho. Marida vai dar três na minha, muito na minha frente, tá? Oxi, barra. Oh, barra. Oh, barra. Oh, barra. Oh, barra, 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 barra. Tá, tá. Só da match na wave, tá? Cara, tem uma chance de eu pegar level 3 aqui na pedra mesmo, viado. Deixa eu tentar fazer aqui. Tem alguém aqui, viado. Tá. Eu vou deletar o que é, não. Vou pela lane, não? Acho que sim. Vou pegar três na próxima. Que é, espera o três, então? Espera o três. Tá. Então fica longe, fica longe, jogado. Ali tá midi. Ali tá midi, tá. Por aqui. Bora, 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 bora. Roubou. Ele tá windo, eu vou te cheirinho. Tu sai, tu sai. Tu sai, tu sai. Tu sai, tu sai, não? Eu, Rafa. Tem merda do caralho. Bate gap. Ah, mano. Eu falei pra vocês com a escuta da Leona, porra. Caralho, pior que foi pá, hein, véi. Desce aí. Ô, mas ela não caixa não, hein, vado. Dá uns tapas nela aí, não. Já gastou aí, vado. Eu posso incomodar ela. É, dá uma incomodadinha aí que eu chego. Pô, dá pra ir nesse cara aí, véi, eu acho. Calma não, morre. Dá pra ir no flash. Vou descer aí. Chega, né. Tem ali e tá aqui. A Leona pode tá midi, Leona pode tá midi. Leona midi? Eu brinco com a cara aqui, véi. No flash, bro. Pô, vou só chovar a bot, mano. Que isso, eu tô fodido aqui. Ah, eu consigo deletar o que é pra você, então. Só vença, vença, vença. Você quer ajuda pra crash aí? Dá pra se pegar uma plate, talvez? Sim, pá. A Leona lá. Morreu, manito. Morri. Acho que não dá pro C0. Eu vou dar B. Ela pode jumpar atrás de você, não? É, então. Eu vou ficar, véi. Vou dar B agora, tá? Vou dar full mana. Aham. Vou trocar aqui com ela. Não tem problema, galera. Olha aqui, oh, damage. Hum, ela tá vindo. Você quer cair ela, a gente ganha, será? Não, não, não. Só sai mesmo. Tá. Não tenho mana. Pô, ela tá fodida de mana. Ela vai zoom, mas ela vai precisar da B já já, mano. Tá suave. Isso que ela não vai dar flash nessa, não. Ah, então. Ela vai zoom. Tá de boa. Deve sacando heavy bot. No flash. No flash bot. Ai, precisa pegar uma pinkzinha, cara. Tô indo. Oh, look top. Ai, mas toma, toma, toma. Flash. Close, close, close. Muito heavy bot. Ainda pode dive a bot? Eu vou botar aqui. Deixa eu não dive nem fico. Ó, a Leona pode estar na jungle aí. Como é que tá aí, velho? Tô fudido. Olha o fio, damage. Deu ralo. Eu vou tentar dar volta aqui. Clean a wave. Clean a wave. Acho que a gente clean, né, gato? Tá. Já usou ele, mano. Não, não dá pra usar ele, gente. Tá aqui. Caça dele ainda. Caça dele ainda. Vamos clean a wave. Vou focar aí pro clean a wave, gato. Aham. Tá. Já usou ele. Tô na merda. Pode ser pra chegar. Faca. Nossa, vai se fuder. Não é possível, mano. Ai, mano. Fica muito mal. Ah. Ô, caralho. Caralho. Aqui foi. Foi não, foi não. Desce, Kazea, desce. Flash que sente. Mata todo mundo de vida. Dá pra matar ele, spa. No flash. No flash. No flash que sente. O que é isso? Morreu. Os caras devem estar aqui, mano. Oh. No flash que sente. Boa ali, hein. Tô colando, tô colando. Ah, ele tomou esse cem. Dá a roupa. Tem uma lanterna pra você. Tô colando. Ah, ele tomou o inimigo. Ai. Matou ele, tá de boa. Safe. Nice. Medium bloco. F***. F*** esse jogo. Filho da puta. Vou jogar. Oh. Kill zero now, não? Oh. Or we can't. Eu não mato não. Não, viado. Olha que o gato. Ih, caralho. F***. 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 Ah, pegou seis, mano. Caralho, pegou seis, viado. Que porra é essa, mano? Tô lascado. F***. F***. Eu tô pro caralho, já vem. Morri também. Eu tenho lanterna pra você. Eu tenho lanterna pra você. Não, morreu não. Tu mata zero esse pato, ó. Lanterna. Nice. Oh. Oh. Ah, manito morreu. Oh, shibar. Oh. Bad cow. F***. Ele tá no seu guto. F***. 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 É, eu tô de boa. Só tô três a ver atrás. Pega a XP sola aí. Ela vai dar B&L. Eu tô aqui. Tem ninguém aqui não. Dá pra gente pegar a Drake agora, a Zero vai resetar. Dá como, tem como, gato ou não? Ah, eu vou jogar a chance. Pô, eu consigo jogar aí. Se precisar de ajuda. Eu vou jogar o Aralda também, eu tô bem forte aí. Ah, dá pra jogar o Aralda ou não lá. Eu tô level 4, vi. Come aí, pô. F***. 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 Agora o Drake, leu na mídia. Ô, Yubi, sabe o que dá pra fazer, viado? Não, manito. Sua pá é bom pra tu, mano? Ou tu fica f*** contra a Zero? Não faz que sente, manito. Quem o respawn é pra não. É o quê? Eu acho que eu faço um V2, velho. Dependendo de como for. E daí a gente podia ir topside, cacetar top enquanto tu limpa a bot, mano. Que é bom, hein, velho. Pode ser. Bora, Demis? Bora, bora, bora. Eu corto sua wave aqui ou vocês pegam? Pode cortar, pode cortar. Pode cortar essa, hein. Vou pegar essa porra logo pra não perder tempo. Eu só não quero dar info pra ele, cara. Ah, ela tá dando hard shove, mano. É, só corre bot, velho. F***-se. Ela vai bater um pouco lá, mas não tem o que fazer, não. Kill the mission. Ah, kill the guy. Tô indo nesse cara aí, velho. Ele não tem flash, mas tem ult. Ele vai sair, velho. Aham, só espera. Fica até o lanterna. Vocês matam. Nice. Nem eu tô. Tá, let's go trade. É o teu port. É pra rutar o Aralto? Ah, acho que tava tem flash. Ah, acho que dá pra rutar. Vou pegar uns minics. É, agora, velho. Acho que dá. Ah, os caras tão bot side, mano. Eles vão pegar pro bot. Ai, filho da manhã. Caralho, velho. Nem vi que cê queria. Nem pro lenda, né? Mas aí, mete aí. Relax, relax. Flash lenda. Ai! Ai! Let's fucking go. Nice angle. Tá tudo bem aí, ups? Perguei. Cheguei que era mais fácil. 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 Ele tem ult, velho. Ele tem ult. Cara, vou descer no intuito. Olha, cara. Vamos aqui? Oh, só vai. Oh, seu close. Tentei jogar 3x0. É. Close. E da tap. Ai, mata esse cara logo. Até aí. Só aqui. Dá pra ultar tap? Dá, dá, dá. Sim, agora autaí que ele vai levar bot. Ah, se a gente pegar a 1x0 é bom, hein? Ah, eu peguei duas vezes W, vai se fuder, mano. Dice Cannon. Ai. Ai, eu pego, eu pego, relaxa, eu pego, eu pego, eu pego. Vou pegar a próxima aí, peraí. Vai rápido, rápido. Uh, meu Deus. Pegou. Pô, foi bom, hein, mano, essa porra aí, guys. Tô gigante, velho. Sim, sim, sim. Ih, porra essa. A Zery tá... Eu só preciso de 6P solo. Tem como deixar essa wave? Ah, não é o que pega essa porra, foda-se. Só preciso de me rupto pra virar um champion, velho. Ei, my little damage, it's ok, bro. Eu vou abrir aqui, damage. Eu acho que a Zery vai abrir mid, tá, mano? Qualquer coisa, a gente só controla pela side comigo. Ah, tem que dar uns minions aí, manito. Oh, não vi. Precisa de ajuda a boss, tá? Pra pegar a wave. Eu tô aqui. Tá. Zery mid. Eu faço uma play nessa Zery aqui, hein, quer ver? Quer olhar aqui? Tô olhando. Oh! Oh my god, manito. Ah, eu não consigo pegar, só se você dando a capa. Nice, guys. Oh, dá pra fogar aqui pra mim? O Cassante pode querer me cortar, velho. Posso sair na fire. Eu não posso dar face check aqui, mano. Oh, o tu ainda tá mid, eu acho. Tô contigo, velho. Faz a garimba. Oh, zero é mid, velho. Aham. Vou puxar, então. Dá pra você bater plate, hein, mano. Eu gosto de bater plate. Se vocês ficarem pra baixo. Só me nele, só me nele. Eu não pego, Spar. Ele é na mid? Aqui é gol, manito. Eu te ajudo também no mid. Close, velho. Se eu acerto o W, ele morria. Tô aqui, manito. Dá pra bater plate aqui, eu demiste. Bate, bate. Pô, se eu não placa aqui, eu mato ela. Se eu colocar ele, eu vou tentar dar um chunk nele aqui. Ah, ele vai querer pular agora, Spar. Ah, ele vai querer pular agora, Spar. Ai, vem fodendo, velho. Nem podendo. Ele pode querer chutar. Cara, é o Wut, cê é louco. Desculpa. Bate nele. Tá louco não? Tá. No flash. Ah, nida, nida, nida. Ei? Vou treinar assim. A gente joga aqui, tá? Acho que nem no mesmo. No flash caçando, tu. Vem cá, que eu tô rouco. Rouquei a nida, rouquei a nida, peca. Leona bot, leona bot, leona bot. Hum, vai morrer, anyway. Ah, velho. Ai. Spar, eu tinha que ter ido em insta contigo e foda-se, mano. Tinha uma goste nida, filho da puta. Spar, eu mato a nida. Nice, nice, tá ótimo. Flash. Flash nida, flash caçante. Spar que a gente matei jogando bot side, velho. Acho que é suave. Eu acho que sim. A zero não tem flash nem ghost, velho. Sim, sim. Vocês querem fight-se dele aqui, hein? Como é que é? Vai ter ult? Dá pra fight-se. Dá pra fight-se, velho. Eu posso descer também. Mas ela tá no mid, né? Talvez ela não tenha ult. Acho que ela não vai ter, não. Eu não gosto do full spawn mid, velho. Acho que tem que fazer insta-se. Essa DTP mid? Ah, zero vai querer sair bot, hein? Ah, não. Eu gosto de entrar pelo mid, na real, mano. Sim, sim. Eu consigo puxar bot solo, velho. Consegue puxar e subir? Aham. Ah. Ei. Ah. Isso ali tá muito forte. Vambora. Tem que arrotar o U-Pon, se a gente quiser fight-ar, velho. Tá, eu vou pegar isso aqui, eu vou descer. Não dá pra pegar mais uma, né? Ou dá? Estartam já. Estartaram. Vou pegar mais uma. Estartaram agora. Estartaram agora. Vou pegar mais uma bot. Tô descendo, velho. Mais louco que eu chego primeiro que eu tô indo. Você pode jogar pra roubar também, ô... Tá, pode ser, pode ser. Mano, eu vou subindo aqui, viado. É, outro aqui não. Eu ia precisar. Tô chegando mais bem antes que outro indo, velho. O Scar. A gente pode olhar agora, tá? Vou roucar aqui, tá? Ah. De lanterna? De lanterna, tá? Pô, dá pra lutar, dá pra lutar não. Dá pra lutar, dá pra lutar. Só tu. Não consigo jogar. Olha, ali, 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 ali. Dá, a gente fight, a gente fight, a gente fight. Joga, 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 joga. Ana, 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 Ana. Need a no flash, need a no flash. Matei? Ai, filha da puta. Ai, meu Deus. Não matou. Dá chase, dá chase, Ana. E eu vou pegar bot em, ô, Demish. Aqui, ô. Vou prender. Tá, 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 tá. Tô vendo. Ó, zero em mim, ó, zero em mim. Ó, vou com os ex, aí. Pera, 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 na. Ai, caralho. Zero sem ult, zero sem ult, sem flash. Dá pra ralar aí. Dá pra matar? Caralho. Não vi que tinha flash, mano. Que merda. Fica aí, fica aqui. Tem flash a sec? Me dá lanterna? É. Vou botar a cara, cara. Todo fofo, véi. Dá pra defender aí? Não, flash 30. Ah, ela vai vir. Ele tem wish aí, não? Não, ele não tem lá. Ah, tá. Tô saindo mid agora. Os cara pincaram a lanterna, véi. Que puta que pariu. O que é isso, tá, cara? Ô, TP atrás não, Kazé? Dá flash. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não mata? Não, não. Puto fã. Ó, zero é aqui. Ô, tô aqui também, tá? Ó, se ela pular... A Leona tá aqui, tá? Dá flash, não flash, zero. Dá pennella ou... Tem jump. Tem jump. Tem jump. Caralho, já? Não, ela tem. Já? Tô indo. Bom, bom tentar, bom tentar. Vai, Brance. Claro, cuidado com o de tela. Consigo hitar. Mas aí, mate talvez? Nice. Ai, caralho. Boa. Olha aqui, gato. Ele pode vir em mim. Ele tá sem R, não vem não. Ele pode estar aqui, Brance. Liga aqui. Ó, vai nele mesmo. Ó, vai. Nem ali, nem ali. Ele tá ali sem flash, cara. Nice. Boa. Dá pegar mais uma top? Será, mano? Dá pegar esse heralto aí, não? Acho que a ult dele voltou, Brance. É, acho que eu vou dar B. Vou dar B, vou dar B. O heralto nasce junto com a 0, velho. Dá pra gente hitar, não, guys. Dá, vamo fazer logo, vamo fazer logo essa porra. Preciso de mira ou posso bot? Pode bot. Faz essa porra aí. Eu vou pegar a mid. Eu tô foda não, cara. Eles tão descendo o bot. Tá... Sorry. Eles vão ter muito tempo mid, tá? Preciso dessa porra, porque é MPF. Ai. Tá. Tô resetando. A Zery pode ir reto bot. A Zery pode ir reto bot. Ele já pega no mid. E aí, Beto, de boa? Zery tá mid. Mano, o game tá bem suave, velho. É só matar a Zery. Eu tô com minha EA também. Vou kaitar ela, tá? É, então. Só sai. Acho que a gente não pode entrar com o Oluf não, mano. Tem que jogar diferente. Vai ficar a Zé apocando. Ó, se liga aqui, o cara com pra mim. Cuidado, cuidado, top. Cuidado, top. Acho que eu chego. Nossa. Eu tenho uma lanterna. Ele gastou ult e vendaval, velho. Ficando aí. 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 Ele não tem ult, esse cara aqui, velho. Agora não. Eu tenho vendaval. Ele tem flash e... Toma nele, toma nele. Não tem ult. Não. Ah, eu tenho que flashar nele? Vamos arotar bot? Tem a lanterna. Vamos arotar bot, Vrens. Liguei? Mais. Tá, tá. Eu vou... É, eu vou pegar Kito, pega o bot solo. Tá. Tô fazendo direito aí. É? Nossa, a grifina é mid, consegue, né? Aham. Acho que eu não vou arotar não, velho. Consegui levar na mão aqui. A gente consegue arotar mid nos tares. É. Olha esse cara. A gente consegue arotar. O Kassete subindo, tá? Não joga aí. Oi. Que... Que isso? Ela vai ter flash, né? Vamos se pá. Acho que nice game esse dragão, velho. Se pá. Vocês defendem esse daí? Vou pegar... Seus cantos aqui. A gente tenta, a gente tenta. Vou farmar minha E, velho. Tô indo, né, Zery? Ah, Shibar. Ou... Flash enida? Caralho. Se eu desvise esse aqui, eu mato Flash enida. Tô assim, ela. Ela tem E? Ela tem, velho. Tem. Ela sempre tem E. Vai, Caetano. Sim, sim, Zery. Muito dano aí. Ih, Shibar. F***. Flash Zery. Não pegue em volta. Não pegue em volta. Não pegue em volta. Ah. Uou. Eu mato ela, eu mato, mato. Só sai. Tá. Você mata? Sim, sim. Ok, aqui. F***. Vai aqui, F***s. Ai! Close. Tem, 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 tem. Pode nele. Consegue? Que isso, cara? Ai, meu deus. Ele é forte. Pra cá. Flash do caçante. Flash? Caralho. Caralho. 3 sec baron, mano. 400 de goldmater. Ah, vai se f*** esse boneco, caralho. Zero altave. Tenta atacar ainda, amigo. Não tem algum lugar quanto tempo falta. 30 sec. Não precisa puxar o heavy, não. Tenta atacar escondido mesmo. F***s. Então, acho que eu vou... Vou ter um plano lá no top, velho. Seu plano é ir tacar lá no top, hein? Vamos lá, Martinho. Martinho mesmo. Só deixa eu pegar a mid aí. Acho que é impossível a gente fightar, hein? Quanto possui é? Falta 300. A mid aí já dá pra fightar, de boa. A Zeri tá sem flash agora. Oh my god. Oh my god, bro. Oh shit. Ele vai limpar. Que isso? Impossível. Ai, não. Shimmer. Meu Deus. Vira nela agora. Perdeu ult, não? Perdeu. Perdeu. Perdeu ult. Perdeu ult. Perdeu ult. Mata, mata, mata. Mata. Cês ganham, hein? Cês limpam, hein? Cês ganham, hein? Cês limpam, hein? Não flash, não flash. Não flash, não flash. Ai, Brace morreu. Ah, vai se fuder. Tô na cena, 8 segundos. Ai, mata, please. Boa. Não ganhei, né? Oh, não flash, não flash, não flash. Não flash, não flash. Muito gold, muito gold, guys. Muito gold. Então não dá pé pra eles, tá? Ah, ele já sai, né? Não, ele dá pra usar isso aí, não. Não? Se a gente vai fazer, ele vai dar pé na aliena, não. Que isso? Tinha ult. Tinha que cês tava falando do pé doer. Ai... Será que ele mata? Não, não mata, não. Não tenho, não. Olha o bot. O cara me mata no bot, tá? Eu achei contigo, velho. Ah, só vai nele então, velho. Só vai nele. Ele não vai morrer. Que boneco bons. Tô falando, velho. Oh, vai. Tô contigo, velho. Tu pega? Pega, pega. Ele tem que eu faço. Aham. Caralho, velho. Ai, Ridan. Não, Ridan é um house, filho da puta, cara. Ah, velho. Bora lá, mano. Mano, pela amor de Deus, alguém mata os caras. Vai te matar pra tu, hein? Caralho, mano. Mano, eu nunca fui tão cobrado por causa de um flash que eu dei, velho. Ah, é. Acertou. Boa, vamo, guys. Let's go. Let's go. Acabou o jogo. Tem uma vazar laxa. Eles podem? 4v3? É isso mesmo? Acho que eles terminam antes da gente chegar. Uma vk. Steel. Tenta roubar essas pães. Vai, Kazé. Faz essa história aí, vagabundo. Assim não cai ainda, mano. É com o gato, hein? É com o gato isso aqui, hein? Se o gato, eu comigo. Votei. O gato tá com medo da Leona. Oh my God! Fazer pegou, fazer pegou. Oi! Oh, tô indo, tô indo, tô indo. Oh, a gente fighta, não? Peguei, peguei. Ai, não pego nem fudendo, né, filho? Sai, 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 sai. Vai, sai. Ela vai jumpar de novo. Oh, filho da puta! Vai, 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 vai. TP, 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 TP. Ah, isso aqui tá ruim. Ah, tem lanterna, tem lanterna, lanterna. Pô, eu tô chegando, tá chegando, velho. Lanterna! Meu Deus. Pô, nem mata ele aqui, vai. Sai, 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 guys. Tá de boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, peguei, peguei. Meu Deus, tô indo. Vai Ux, vai Ux. Vai Ux, vai Ux. Mata não, mata não. Vai nele, vai nele. Maceta, maceta é ele, porra. Vamo, porra. Vamo, caralho. Vamo, porra. Vamo, porra. Mano, não dá, velho, boneco. Tá zossando, nós. O manito pegou esmite, vindo. Caralho, manito foi clutch agora, tá? Dado do cabrum. Vou puxar top, lá. Mano, eu tô gigante, tá? Tô, eu tenho sonho. Não queria eu falar nada, não. Eu tenho sonho. Exatamente. Ah, tem um modo, tem um modo. O Bren só tá um leve atrás, tá suado. Sim, eu tava três. Três. Três ou quatro? Não sei. Vou puxar mais uma aqui e resetar. Caralho, só que ela derrete, né? Cuidado. É, acho que qualquer CCzinha ela morre agora, velho. Tem DD e... O cara tá fazendo cadinha, mano. Ó, se liga aqui no bot. Tô colando bot, tô colando bot. Tô colando bot também. Cadê a Zery? Tem uma antena aqui, tem uma antena aqui, tem uma antena. Tá longe, tá longe. Tá, só fight aí então, mano. Ute aí. Tem uma antena pra tu, tem uma antena pra tu, ups. Pode jogar. Tô colando, tô colando. Só mata geral e pega a Drake. Pode cuidar da Zery chegando. Vai morrer nunca, filho da puta. A gente mata a Zery, velho. Mata, mata, mata. Tem que dar CC lock nela, hein, mano. Uhum. Pô, a gente pega na saída e vai bot agora. O que que cê acha? A gente tem Baron, mano. Só um Baron. Sim, sim, sim. Ah, eles vão fight aqui agora. Tô colando, tô colando. Ah, a Drake morreu. Ela flechou, flechou, flechou. Dá pra matar? É com vocês, guys. Deixa a gente parar. Espera a ult dela, espera a ult dela, espera a ult dela. Vai jogar aqui em cima? Ah, espera a ult dela. Não, não acabou, não acabou. Cuidado. Só mata, só mata, só mata. Ah, o Yips mata, o Yips mata. Não, não mata. Vem, 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 vem. Ai, mata, 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 mata. Caralho, velho. Ai, mano. Como que ela tirou tanto, velho? Sedento. Joguei mal, viado. Matava ela. Joguei mal, a gente matava. É, pera que se tudo dai... É. Sim, sim. Fila uma flecha ali. Chiba. Caralho. Não, dá pra jogar, dá pra jogar. Se foda. E aí, vamo, porra, vamo. Zero na flecha agora, né? É. Isso mesmo. Ah, ela vai vim aqui, né? Aqui, antes de gol de mercedenta. Ô, que senti flash, tá? Que senti flash. Vamo lá. Ela lobou nessa jungle, cara. Oh! Ih, caralho. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ele vai da... Ele vai da... Ele vai daxar, Demish. Que baita. Ô, dá pra ir nele, não? Só que eu tô sem R, vim, na real. Ele tá por aqui, safado. É, então. Não. Ó. Ó. Ó, se liga. Ó, peguei, peguei. Ai, bate. Não flecha. Eu consigo bater com esse cara, véi. Bate na Leona, bate na Leona. Ó, sai, sai, Demish. Caralho, véi. Ai, ai. O que é medo? Ela tá tão rápido assim. Ah, perdeu a ult, perdeu a ult. Ó, zero, 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 zero. Treino a ult. Pega, talvez. Ó, mata esse cara mesmo. Não flecha que sente, não flecha que sente. Mata a fronte mesmo. Nice. Ó o treino a ult. Olha o treino a ult. Olha o treino a ult. Olha o treino a ult. Que pariu, hein, mano. Mata esse cara, mano. Ele tem tudo, ele tem tudo. Ah, alguém fez a boa aí. Vai matar, filha, puta. Tem que ser nele? Tira ele de mim, pelo amor de deus. Não! Uh, filha da puta. Sai, sai, sai. Cura, cura, cura. Vou curar, vou curar, vou curar. Pô, eles tão achando que dá um GG? Pô, tem que fazer um quartal e cura pra zero. Ai, caralho. Tem flash de leona agora? PP atrás. Mas vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Mata esse cara, véi. Cadê o portal? Sem cheiro de boa, sem cheiro de boa. A gente mata ela. Mano, o CD do delado. Perguei isso aí, eu já vi. Mano, ela dá 3 dash, cara. Como que o dash tá tão rápido assim? Olha aqui, Odemist. A gente deu speed aqui na lanterna. Cuidado. Eu não tô aí não, véi, cuidado. Ai, nem fudendo. Ai, mano. Ó, o KC já traz. Ó, bate o KC. Eu tenho ult, eu tenho ult. Eu não morro não. Tá. Dá pra matar a Zery? Mata esse cara. Paca. Ganhamo, 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 ganhamo. Eu tenho já na base. Bora, bora, bora. A Zery deve tá full life em algum lugar já aqui, ó. É, cuidado com a Zery. Ficou com a lanterna pra mim. Ficou com a lanterna. Vou pegar a mid aqui, se liga. Ó, alguém usou a planta aqui, ó. Ah, é a Zery. Zery, bote. Ela tá lua, ela tá lua. Ele tá sem erro, eu acho que ainda. Bora, 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 bora. Não, ele tem R já. Alguém tá seca ainda. Não, vou pegar a mid, vou pegar a mid, ó. Tá, tá, tá. Tá, eu vou puxar a S e vou subir pro Baron, então, veja. Tá. Mano, eu quero sair daqui, véi. Ah, meu damagezinho. Let me see. Nossa, fada que a gente tá em 3 Nib off, mano. Fipa, mano. O que 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 você faz de reset item, mano? LW? Sei lá. Sei mais o que fazer. Faz LW pra pegar reset mais rápido. Na real, acho que eu vou fazer... Pode ser. Pode ser também. Acho que eu vou fazer com a quarta cura. Mas é impossível ter gente pra esse cara. Ai, Jesus. Ó, o Trim ainda tá aqui. Aham, vamos conseguir um hook nele aí. Eu tenta pegar aqui, véi. Acho que eles tão lá, hein. Acho que eles tão lá, hein. Ó, Leandro aqui. A Zer é aqui já. Ah, tô aqui no Baron, tô fazendo Baron. Temblo? Você temblo? Ó, eu tô contra o Trim aqui, não pode, véi. Tô segura, tá aqui, give isso aí. É, give, give, give. Eles querem fightar. Ai, filho, vai. Só sai, mano. Só sai. A gente tem que jogar aqui, ó. Na nossa base, tá ligado? Eles vão top, eles vão top. Eles querem usar essa wave. Aham. Tá, tá dando a B aqui, velho. Se liga, se liga. Calma, calma. Tô longe, tô longe. Interna. Eles tão vendo. Eu vou pegar a posição na Zer aqui, véi. Deve tá low mano, mano. Eles vão comprar nem nós aqui. Ah, não adiantou, não adiantou. Esse aí? Calma, calma. Pode ir, pode ir. Olha aquele aqui. Peguei, 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 peguei. Oh, matei. Pode matar? Ué, lá, lá. Ó, o Cacete foi pro Nexus aqui, véi. Deixa não, deixa não. Regaça ele. Vamos puxar mid, vamos puxar mid. DG mid. Vamos dar GG mid. Mata os cara e GG mid. Ah, o Trynda vai dar GG, mano. O Trynda vai dar GG. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Alguém para o Trynda. Ah, não vai dar pra dar GG? Alguém puxa mid? Vai lá o gato. Fui. TP mid, manito. TP mid, manito. Tepa, 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 tepa. Pode trepar, pode trepar, pode trepar. Pode trepar, pode trepar. Ah, se ele vier ele morre. Uou. Será que é GG, véi? É pra caralho, é pra caralho. É pra caralho, só vai. Vai caralho, mano. Vai se poder. Mano, mano, foca nessa porra, véi. Agora é o nunca, véi. Foca, família. Agora é o nunca, agora é o nunca. Agora é o nunca, agora é o nunca. A Zery tem flash, meu Deus. Fudeu. A Zery tem flash? Tem, tem. Tem, papo reto. Não, vai ter ult do Kong, vai ter ult do Kong. Só foca, taca, 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 taca. Taca, 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 taca. A Zery nasceu, A Zery nasceu. Rita, Rita, Torre Rita. Faca, foca, foca. Ignora eles. Não dá pra ignorar, não dá pra ignorar. Ela flexou, não dá pra... Não dá pra ignorar, não dá pra ignorar. Matar ela, matar ela. Ai, Brace. Tá sentindo banho aqui. Eu pego, eu pego Brace. Ai! Toma na cabeça. Não! Guys, não morre. Já é GG. Já é GG? O que? Será? Ah, mano. Caralho, velho. Eu gosto de segurar. Ah, velho. Peguei, peguei. Peguei. Ah, porra! Não! Caralho! Close! Nossa, velho, juro. Pô, mas voltamos, não? Jogamos, jogamos. Vai, Manito! Go, go, go! Manito, Manito, vai. Vai, Manito, vai, Manito. Não, mata, não. Vai nascer o inimigo, vai nascer o inimigo. Eu não vou nascer um nunca nessa porra. Nossa, que dano. Ai, Manito. Meu Deus, o inimigo vai nascer. O inimigo vai nascer. Nasce inimigo, caralho. Caralho! Nasce, mulher da puta! Ai, como que... Ah, quebrou o outro. Que merda, mano. Caralho! Nossa, velho. Muito ruim ter esperança, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.